Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de destacar uma mensagem que nós recebemos através das nossas redes sociais e que questiona o papel da OAB e do Ministério Público nesse rumoroso episódio em que o comandante da Polícia Militar do Piauí ameaçou de fuzilamento os policiais militares que descumprissem as determinações de não participar das comemorações do 7 de setembro. Não ir para as ruas participar, mesmo aqueles que estivessem de folga naquela oportunidade. Mas enfim, diz a mensagem Estranho o silêncio da OAB sobre a declaração do comandante militar do Piauí sobre fuzilamento de militares desleais. O fato aconteceu há duas semanas para inibir a participação dos policiais no 7 de setembro. Mesmo assim, apesar da gravidade, não ouvimos absolutamente nenhuma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Piauí e nem do Ministério Público do Estado do Piauí. Ambas as instituições deveriam se manifestar em defesa das liberdades democráticas de cada cidadão, independente, seja militar ou não, de participar dos atos de 7 de setembro. Até mesmo porque se trata da independência do Brasil e não de uma data pertinente ao presidente da República ou a quem quer que seja do mundo político. Mas parece que todos silenciam, continua, a mensagem. Pelo ódio visceral ao capitão Jair Bolsonaro, que os derrotou numa eleição democrática, apesar de brutalmente perseguido pela elite brasileira. Então essa mensagem nós recebemos, estou transmitindo aqui para os nossos seguidores, pelo fato de que realmente não houve nenhuma manifestação, nem da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma guardiã, uma salvaguarda dos direitos democráticos, dos direitos individuais, e também do Ministério Público, que representa o cidadão na defesa dos direitos frente ao poder judiciário. Também houve silêncio completo e absoluto. Nada sobre a declaração do comandante Lindomar Castilho, da Polícia Militar, que depois veio a público para xingar de canalha aqueles policiais que, ou o policial que teria gravado o vídeo e disseminado nas redes sociais, e mais, ameaçar de punição ao estabelecer um procedimento de investigação contra essa pessoa, que fez a gravação nas dependências da Polícia Militar do Estado do Piauí. Então quer dizer que quem termina pagando foi quem denunciou o erro, foi quem denunciou o excesso do comandante da Polícia Militar, mesmo que essa pessoa se mantenha em tramuros até o presente momento. Bom, eu recebi também, há poucos instantes, uma outra mensagem de um jovem, que é servidor público do município, reclamando sobre critérios para promoção na S-Trans. Segundo ele, os critérios seriam bastante questionáveis, pelo fato de que os acordos de bastidores estariam funcionando para garantir que os promovidos sejam aqueles que apliquem mais multas. É terrível, é questionável, é repudiável, se isso for verdade. Eu repasso, inclusive, aqui esse questionamento ao prefeito, ao diretor da S-Trans, ao vice-prefeito Robert Rios, que gosta muito de se manifestar para a sociedade. Afinal de contas, segundo o nosso denunciante, o nosso reclamante, esse critério técnico teria sido desprezado apenas para perpetuar um sistema que era muito combatido pela oposição em outros tempos, de acordo com a mensagem que nós recebemos. Mas eu queria destacar também a perda sofrida pelo cantor Roberto Carlos. Seu filho, Dudu Braga, faleceu nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, vítima de um câncer que ele vinha lutando há muito tempo. Dudu Braga era radialista, era produtor cultural e publicitário de formação. Ele teve problemas de saúde desde os primeiros anos de sua vida, porque ele nasceu com problemas na vista. Ficou famoso o empenho, a luta do Roberto Carlos para trazer saúde para o seu filho. Eles eram muito apegados, eram pessoas muito próximas. E é lamentável essa situação em que um pai perde um filho, mas numa situação como essa, de tanta luta, que começou praticamente desde o momento em que o Dudu Braga nasceu. Mas mesmo assim ele nunca se entregou. Sempre foi um camarada de luta, sempre foi um camarada firme, que abraçou a carreira de radialista. Ele produzia programas de rádio com histórias sobre as músicas, que eram cantadas pelo seu pai em mais de 30 emissoras de rádio em todo o Brasil. Uma outra informação que circula com muita insistência nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, dois dias depois do feriado de 7 de setembro, e das mega manifestações que ocorreram nas principais capitais do Brasil, é a de que os caminhoneiros teriam fechado 14 rodovias estratégicas em 14 estados brasileiros. Rodovias que permitem a fruição de mercadorias para praticamente todo o Brasil estariam nesse momento fechadas pela paralisação dos caminhoneiros, afetando 14 estados brasileiros. E tudo isso por conta da dificuldade de relacionamento com o Senado, porque os manifestantes, e eles fazem parte dos manifestantes, querem que o Senado estabeleça um processo de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Não apenas os que foram colocados pelo presidente da República. Vários pedidos tramitam naquela casa, sem que haja qualquer providência por parte do presidente, hoje, Rodrigo Pacheco. Um pouco antes, o senhor Davi Alcolumbre, todo mundo depositou muita esperança no Davi Alcolumbre, de que ele seria um presidente revolucionário, e, na verdade, ele terminou se transformando em mais do mesmo. A mesma coisa aconteceu com o Rodrigo Pacheco. Não sei por que as pessoas depositaram tanta esperança em se tratando de um elemento ligado às forças da elite e do poder em Minas Gerais não seria senador se fosse diferente. Mas já houve denúncias, inclusive, de sua participação em conglomerados obscuros. Essa denúncia foi formulada publicamente pelo presidente nacional do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Bom, e só para finalizar, o PSDB fez uma reunião na quarta-feira e decidiu que vai fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O partido estava em cima do muro até agora, mas decidiu finalmente que vai fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro, porque considera que o seu discurso no 7 de setembro foi um discurso golpista, teria sido um ato de crime, de responsabilidade, assim como sugeriu em discurso o ministro Luiz Fux, desprezando completamente tudo o que vem acontecendo no Brasil desde 7 de novembro, toda a escalada autoritária que vem sendo perpetrada por setores do Supremo Tribunal Federal desde 7 de novembro. Mas essa é a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, e nós estamos aqui atualizando os nossos espectadores. Apenas, claro, lamentando alguns episódios que são drásticos, por exemplo, essa situação nacional de perseguição, e aí eu concordo com aquela mensagem que nós recebemos a um presidente da República que foi eleito contra o establishment, que foi eleito contra o sistema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, familiares e admiradores. Não esquece de deixar o seu gostei. Tony Rodrigues, Além da Notícia.